O presidente da república esteve em Alagoas, semana passada, e veio liberar mais de 700 milhões para 4 estados, Alagoas, Pernambuco, Ceará e Paraíba. E o nosso Rio Grande do Norte, sofrido, que o homem do campo já vai perdendo o produtor rural mais de 70% do seu rebanho. Ficou de fora, meu irmão. E cadê os nossos deputados, 8 deputados, e 3 senadores, e o governador do estado, e a Assembleia Legislativa? Cadê os nossos políticos? Aonde é que estão? E ficaram tudo calados, não falaram nada, e o nosso homem do campo sofrendo, se não vier água, vai fechar as ponteiras. Por isso, que eu, que faço parte do homem do campo, do agricultor, do produtor rural, estou mandando essa carcaça. Essa vaca, que morreu de sede e fome, em nome dela, morreu mais de 70%, mais de 70% do seu rebanho no Rio Grande do Norte, pegando aqui o nosso ciridó. Por isso que se são, como faz um trabalho voluntário, como cidadão, não tem um cargo nenhum, estou lutando pelo homem do campo, estou embalando esta cabeça de vaca, que morreu de fome e sede. Vou botando aqui, vou botando aqui, essa caixa, e lá no correio, eu vou botar em outra caixa, melhor, e mandar uma carta para o nosso presidente. Enquanto eles estão lá nos gabinetes deles, esse homem sempre, em nome do produtor rural, do trabalhador rural, do homem do campo, vai fazer esse protesto, mandando uma carta para o presidente da república. Um abraço e vamos à luta.